Música Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia e eu sou do canal Celebrando o Verde Eu vou fazer um vídeo hoje, pessoal Mostrando umas coisinhas que eu vou fazer aqui com as minhas plantas Esses dias aqui, essa semana, eu andei replantando várias plantas Fiz vários replantes, várias coisas e ainda falta muita coisa para fazer Deixa eu mostrar uma coisa bonita para vocês Olha, gente, está vendo essa floreira aqui? Olha Ai, pesada De madeira, ó Madeira de móveis de debolição, ela tem pezinho Olha que fofa, gente Eu vi essa floreira na loja de móveis Que tem aqui na cidade, móveis russos Fiquei, está passando na estrada Falei, que bonitinha Aparei o carro E não, e comprei a floreirinha E ela me deu um descontão Porque eu já sou freguesa E aí eu comprei essa linda floreira Que eu nem sei o que eu vou plantar aqui ainda É uma surpresa para mim também Eu estou pensando em plantar suculentas nela Porque a minha ideia era plantar uma planta pendente Mas agora eu estou com umas outras ideias aqui Então eu vou decidir ainda o que eu vou plantar nela O que eu vou fazer nela primeiro? Antes de, vou preparar ela Antes de plantar, o que eu quero fazer? Eu vou usar Ai, deixa eu levantar Muito pesado Eu vou usar isso aqui, ó Neutrol Ele plastifica, né? Ele protege a madeira Vou passar aqui dentro Ele é pretão Vocês já viram eu usando isso em outros vasos, né? Ele pode ser usado também em vasos de cerâmica Vou passar o neutrol dentro dele Revestir bem E depois Eu vou passar Deixa eu ver se aqui é o verniz Não Vou passar um verniz por fora Para proteger um pouco essa madeira Porque ele vai ficar no tempo Ele vai ficar debaixo do beiralzinho Que eu vou mostrar ali para vocês como que vai ficar Mas ele vai tomar um pouquinho de chuva Porque vai respingar Então eu vou pôr ele Ele vai ficar no sol também Porque as suculentas gostam Que eu vou pôr gostam de sol Que eu acho que eu vou pôr, né? Então essa é uma coisa que eu vou fazer Eu vou mostrar depois todas as plantinhas Que eu vou colocar nele Aqui estão os pincéis O neutrol é assim Você usa o pincel, pessoal E depois o pincel Você joga fora Porque ele plastifica Ele fica uma pelota Fica duro Aí Tá vendo esse vaso aqui? Lembra que eu falei para vocês Que eu Onde eu tinha plantado As onze horas Ali no pilar Que eu fui molhar E o vaso caiu no chão? Então Esse vaso novo Que eu comprei Que parece um barrilzinho E ele quebrou Ficou aí jogado Jogado não Guardado, né? Ó Os pedacinhos O que eu vou fazer nessa lindeza aqui Olha como ele é bonito Eu vou colar com o durepox Certo? Vou colar aqui Essa parte E tentar encaixar os pedacinhos Mesmo que fique alguma falha Não tem problema Aí eu vou pintar esse vaso Porque vai ficar aquela marca cinza, né? Que o durepox é um cinza Aí vai ficar feio a emenda Então eu vou pintar Com essa tinta aqui vermelha Que é a mesma tinta que eu usei Para aqueles meus tijolinhos vermelhos Daquela estante vermelha e azul E eu pintei alguns vasos aqui De casa com essa tinta Então é linda essa cor É a mesma cor do meu fogão a lenha Que eu pintei Então eu uso essa tinta Para um monte de coisa Vou também Deixa eu mostrar aqui Eu comprei duas mudinhas De colar de rubi Fui ontem lá na Mayra Na Flora do Dinho Comprei essas duas mudinhas Olha como tão bonitinhas Paguei bem baratinho Comprei Por quê? Porque eu tinha plantado Nesse vasinho aqui, ó De jardim vertical Eu tinha plantado duas Duas plantinhas O colar de rubi E tinha posto uma enxeverinha Aqui do lado Só que não é legal Ela estiolou O colar de rubi Tá lindo Então aqui nesse pedacinho Que sobrou aqui Eu vou encaixar Essas duas mudinhas Para ele ficar bem cheinho E eu acho que ele vai ficar Todo cheinho Vai ficar uma cortina linda Linda Então é isso que eu vou fazer Por enquanto Aqui eu ainda não sei Nesse vaso quebrado Eu não sei o que eu vou plantar Tá vendo essa tábua aqui, pessoal? Ó aqui Tá vendo essa tábua? Cheia de cimento Que tava lá No pomar No quartinho do pomar Onde eu guardo as bagunças Aí eu falei pro Paulo Eu já sei o que eu vou fazer Com essa tábua Vou fazer uma estantezinha Outra estantezinha Ali no terracinho Pra pôr suculentas Porque, gente Não tá cabendo mais Tá precisando aumentar Aqui os lugares pra pôr Aí tenho aqui a lixa Que o Paulo vai lixar pra mim Ele vai tirar esse cimento grudado Ele falou que vai dar Uma lixadinha pra mim E eu não vou pintar Eu vou Porque eu quero que combina Ela vai ficar perto A estantezinha vai ficar junto Com isso aqui Com essa jardineira Então, como eu vou Invernizar a jardineira Pra proteger Eu vou invernizar a tábua Pra ficar o mesmo Padrão Tá bom? Aí, o que mais? Deixa eu pegar aqui Vamos lá Tá vendo essa floreira aqui? Velha Toda manchada Toda feia Eu lavei ela Mas aqui no fundão Onde tinha terra Nem lavei muito Porque eu vou plantar Ó Essa jardineira de plástico aqui Eu tenho ela Desde que eu morava Lá no apartamento Eu plantei umas plantinhas E pendurei na janela Da minha lavanderia lá Ela tá velhinha Ela tinha aqui plantado Alecrim Um monte de alecrim O que eu fiz com o alecrim Que tava aqui? Eu tirei Pus num vazão grande Redondo Mas é mancha mesmo Não é sujeira Que eu lavei Com um detergente Fiz mais furinhos Pra drenar Né? Ela ficava aqui Num cantinho Que eu tenho aqui Com esse pézinho embaixo Com esse Suporte embaixo Aí O que eu quero fazer Nessa jardineira Eu vou pintar ela Também desse vermelho Aqui Depois eu vou mostrar Tudo Vai ficar tudo lindo Maravilhoso Eu vou plantar ela Com esse vermelho Vou pintar ela Com esse vermelho Aqui Vai ficar linda Igual os vazinhos Que eu pintei Não descascaram Tá? De pladeneas Aqui Quer ver? Bom Eu tenho esses dois vasos Que estavam ali Cheio de flor e botão Lindos Maravilhosos De viver A minha ideia O que que é Essa também Essa aqui é cor de vinho Olha Cor de vinho E essa daqui É vermelha Tá dando pra vocês verem Ela é um pouquinho mais clara As duas juntas Essa aqui deu tanta flor Ela Nossa Me presenteou muito Então Elas gostam de sol O que que eu vou fazer? Vou plantar nessa jardineira As duas de pladeneas E vai ficar no sol E a jardineira é vermelha E as de pladeneas vermelhas Vai ficar Eu acho que vai dar um efeito legal Então primeiro eu vou pintar Esperar secar Depois eu vou plantar E mais Dona Nádia Ai deixa eu mostrar gente Que lindo Que eu comprei Ai caiu Deixa eu mostrar Olha Que coisa mais fofinha Essa suculenta Gente Fui lá na Gente eu não posso entrar Lá na Na flora da Mayra Eu fui lá Pra comprar Terra Dubada Fui comprar Casquinha de pinos Manta de bidim Um monte de coisinhas Que acabaram Eu fiz uma listinha E falei Deixa eu Comprar as coisinhas Que estão faltando Pro meus Pro meus plantios E chega lá né Ó Tinha essas lindezas aqui Ai eu comprei aquelas duas mudinhas Do colar de rubi E mais essa Ai ela me deu ainda de presente Ela me deu Uma de presente E ainda me deu um desconto No valor total da conta O que mais que eu vou fazer Porque agora é só Eu vou fazer tudo Tentar fazer tudo hoje Hoje é Quinta-feira feriado Eu vou tentar fazer tudo hoje Pintar aqui Passar o neutrolo Invernizar Replantar aquela Colar esse vaso Pintar ele Se secar Eu já vou replantar tudo Deixar ele bem bonito E só vou mostrar pra vocês Depois que tiver tudo pronto Tá bom pessoal Espero que vocês gostem Eu vou parar o vídeo Pra fazer todas essas arrumações Essas pinturas E depois eu volto Até daqui a pouco Oi gente Voltando Agora eu vou mostrar pra vocês O resultado Do meu trabalho Então eu tô focando aqui Naquele vaso Que eu colei com durepokes Gente eu não pintei ele Eu falei que eu ia pintar Mas olha aqui a emenda Ainda não pintei Eu colei ele Aí como ficou mais pra trás Que a frente dele é aqui O quebrado tava atrás Ficou aparecendo aqui Eu achei que não ficou feio Ah eu falei Não vou pintar nada Depois que eu resolvi Eu pinto Então eu tinha Essas três mudinhas De cedo Que inclusive Eles não estavam desenvolvendo Esse daqui Faz tempo que eu tenho Ele tava num vasinho Bem pequenininho E tava com a terra Muito ressecada E eu troquei o substrato Arranquei aquela Aquela coisa Ele não tava desenvolvendo Apesar dele tá Com brotinhos Ó com folhinhas novinhas Esse também Achei que não tava Faz um tempinho Que eu tenho O que tava melhor Mais bonitinho Era esse de trás Aí eu peguei os três E coloquei nesse vaso aqui Que eu tinha quebrado Que parece um barril E coloquei ele aqui junto Com os meus mini jardins Gente como tá bonitinho Meus mini jardins Olha Que fofura As plantinhas indo super bem Todos eles Tem um ali que eu vou refazer Agora vamos mostrar O resto das coisas Pessoal Olha aqui como que ficou O vaso Com as tipladênias O vaso ficou assim Pintei ele de vermelhinho Com a Não é bem um vermelho Ficou meio coral né Aqui as duas dipladênias Olha que linda Essa tá maior né Desse lado aqui tá maior Muito linda né Elas dão flor direto Essa aqui já deu muita flor Agora deu uma parada Tá com esses dois botões Aqui vai abrir mais um botão Mas eu achei que ficou lindo Ela gosta de sol Eu plantei ela só com substrato né Aquele substrato pronto já Terra adubada já O vaso eu drenei né E aqui em cima eu achei que ficou legal Deu um efeito legal Colocar Eu coloquei aquelas casquinhas de pinos E isso misturei com substrato Pra orquídea que eu tinha o restinho aí E aqui Deixa eu baixar Olha aqui como ficou a jardineira né Eu virei ela Esse lado da madeira Do lado de cá É amarelo Do outro lado lá Ela tem umas pinceladas em verde Que é madeira de demolição Eu envernizei Por dentro eu passei Como eu tinha falado pra vocês O neutrol Ali pretinho E coloquei essas suculentas aqui Essa eu tenho um vaso enorme Dela eu tirei essa Essa roseta Plantei aqui Eu tinha um vaso sozinha Com essa daqui Que tava meio estioladinha Eu cortei Eu cortei a caule dela E pus ela aqui Agora ela vai tomar mais sol Essa aqui Eu tinha comprado esses dias Lá do Da Mayra Já molhei né O molhado aqui O bom de envernizar é isso né Não estraga madeira Quando molha E desse lado Ficou essa daqui Que é igual aquela Que tá bem grande Então o efeito Ficou assim Ficou pedrinhas brancas E pedrinhas roladas Né Aí ficou a tábua né Aqui atrás ficou Olha o que que eu fiz Eu tinha esses dois tijolão branco Que já estavam aqui E na verdade Estavam as dipladênias Aqui em cima E a rosa do deserto Aí eu modifiquei tudo Aí eu coloquei A tábua Entre um tijolo e outro Apoiando Deu pra colocar Plantas em cima do tijolo Essas suculentas aqui Né Aqui eu coloquei Olha Tudo isso aqui eu replantei Só essa do meio que não Que eu ganhei do Paulo Já com esse vasinho O resto eu replantei Tá Essa é a nova Que eu comprei Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Essa daqui Gente Dá uma olhada Essa planta Ela tava no meu berçário Ela era bem pequenininha Desenvolveu super bem lá E olha quanto broto Quer ver? Vou virar Eu replantei ela essa semana Essa semana eu plantei Muita planta Assim replantei né Olha Olha isso Quanto brotinho Em cima e embaixo Aí eu preparei essa cuia Pra deixar ela sozinha E ela gosta de sol Porque ela já estava no sol Ela vai ficar aqui Aqui a tarde bate bastante sol Aqui desse lado da floreira Ficou essa que eu replantei também Uma gracinha Essa ripsalis E aqui aquela cebolete Que o Paulo me deu Enfiei o vaso aqui Nesse cachepô Que gosta de sol também Então deu esse efeito aqui Eu achei que ficou bem legal Quem vem entrando aqui Na minha casa Vem subindo aqui Minha casa fica mais no alto Ela vê Já vê esse Jardim Aqui a minha estantezinha né Que eu já tinha Que vocês conhecem bem Faz tempo que eu fiz Ela estava muito apertada Ela está cheia ainda né Mas eu fiz um remanejamento Tirei um pouquinho de planta daqui E um pouquinho lá do meu cantinho verde Que estava muito apertado Aí deixa eu mostrar agora o O colar de rubi Então aqui ó O colarzinho de rubi Essa aqui eu já tinha Né Eles costumam ficar aqui nesse meu pilar É o primeiro pilar aqui da varã E plantei as outras duas aqui ó Vou molhar elas agora Esqueci de molhar As outras eu já molhei E deu esse efeito aqui ó Essa está maior né Mas elas crescem rápido É uma suculenta muito bonita Eu gosto muito Eu acho que ela vai crescer Aqui vai ficar bem legal Então ficou assim Aqui em cima eu tenho essa outra Então é isso gente Deixa eu só falar mais uma coisinha Que eu queria agradecer Três pessoas Né Que tem sido Pessoas que indicaram na verdade Meu vídeo Que eu fiquei muito contente E vou falar delas também A primeira é o Anderson Do meu cantinho verde Que um dia desses indicou Meu canal Agradeço Viu Anderson? Muito obrigada Agradeço de coração Fiquei feliz A outra pessoa é a Cláudia da Vida Florida Que também indicou o meu canal Que também indicou o meu canal Falou de mim e tal Falou que inclusive E a gente falou da Vida Florida Que também falou de mim Que também falou de mim Falou das minhas plantas Indicou o meu canal Obrigada Viu Bettina Um beijo Fica com Deus Todos vocês Fiquem com Deus Tá? Eu vou despedindo aqui Nessa imagem linda Eu achei que esse canto ficou muito bonito Muito bonitinho Fiquem com Deus Não se esqueçam De inscrever no meu canal De ativar a sinetinha Vai lá Ative a sinetinha Com